Amigos do Portal JC 24 Horas, nós fomos acionados na manhã deste domingo por conta dessa cena que está causando preocupação aos moradores do bairro Alto da Guia. Esse Honda Civic de placa JVH 6298 foi encontrado aqui pelos populares, as pessoas acordaram de manhã cedo e viram esse carro. O que tem de esquisito é porque ele está aqui com o vidro quebrado, o vidro do lado do motorista, dá para perceber aqui os carros que tem vindo aqui no chão, uma cena no mínimo esquisita. Aí, CDs, essas coisas assim, desde as primeiras horas da manhã que foi percebido esse carro aqui. CDs espalhados aqui, olha só, está aqui. Os populares já acionaram a polícia, a polícia já esteve aqui, fez uns registros fotográficos, deve a essa altura já ter puxado a placa para saber se tem registro de roubo ou furto, né? As rodas traseiras estão tiradas. Se fosse uma roda, poderia se supor que o proprietário já teve problema, o pneu furou, não tinha estepe e tudo mais. Mas são as duas, né? São as duas, está aqui as duas rodas traseiras estão fora, sacada, inclusive essa aqui sem sequer um sepo para evitar o desgaste aí da roda. Então, está aí, aqui no bairro Alto da Guia, esse carro que foi encontrado, meu amigo Lucilene, mostrando mais uma vez aqui a parte interna dele, está aqui essa camisa. Essa camisa dá para se perceber, é o que, meu pai do céu, aqui uma logomarca, não sei se é da camiseta ou sei o que é. E aqui dentro, né, uma pedra enorme, está ali, ó, a pedra no mínimo que foi utilizada para quebrar. É, tudo leva a crer que também o som não encontra-se aqui, tem um chaveirozinho ali. Ou seja, no mínimo, estranho, estranha essa cena. Então, nós estamos aqui no bairro, nossa senhora, no bairro Alto da Guia. Olha aqui outra coisa que pode identificar, essa logomarca Mandacaro, Engenharia Civil e Locação de Máquinas. O carro é placa JVH 6298. Então, se você conhece alguém que se é proprietário de um Civic com essas características, esse carro está aqui numa situação no mínimo inusitada, no mínimo esquisita e que chamou a atenção da população. A população, por sua vez, que acionou o JC 24 horas. E nós estamos aqui mostrando para vocês, para que o proprietário venha, né, adotar as providências. Já que, pelas características, isso aqui não foi deixado por ele. Essa situação não foi deixada por ele. Pelo menos é o que se supõe. É o que se imagina. Então, está aí feito o registro para você. Queremos agradecer ao nosso amigo internauta que acionou a gente. E sempre somos muito gratos. O Davi está dizendo, a logomarca é de um Aras. Exatamente. Pronto. Deixa eu só voltar aqui. Muito obrigado aí, meu amigo Davi, por somar com esse nosso trabalho. Eu não vou pegar, abrir a camiseta para que seja visto melhor, mas dá para ver aqui. Eu não vou pegar na camiseta, mas dá para ver. A, G, M, Aras, qualidade faz a diferença. Então, está aí outra característica. A da guia está dizendo aqui, meu Deus, a gente já não sabe mais como viver nesse mundo com tantas violências. Muito triste. É verdade. A princípio, da guia, nós não sabemos do que se trata aqui nesse veículo. Mas, no mínimo, é uma cena atípica, né? Dificilmente aqui foi promovido, provocado pelo proprietário. Então, está aí, ó, feito o registro. O bairro é aqui do Nossa Senhora da Guia. Quem vem do centro ali, da Alvorada FM, em direção à guia. É a primeira rua à direita, logo em seguida, a primeira à esquerda. E é fácil de localizar. Além do mais, a Polícia Militar já tomou conhecimento desse fato. O proprietário, ou a pessoa interessada, que conhece o proprietário, pode procurar a PM antes de vir para cá. Que a PM vai ter algumas informações acerca desse fato aqui. Olha só. O elemento tirou as porcas aqui, mas não teve o cuidado de guardar, né? Então, não é a atitude do proprietário. Está aqui. Não é. De jeito nenhum. Tirar as porcas, os parafusos, e deixar aqui solto, com certeza não é a atitude do proprietário, não. Então, está aqui. Duas aqui. Aqui a terceira. Aqui a quarta porca, que nem está aqui. E aqui a roda suspensa pelo macaco, né? O caba não ia ter força para levantar sem o apoio desse instrumento, macaco. Mas, o outro lado, nem sequer um sepa ou uma pedra colocaram. Dando a prova de que quem fez não está preocupado com o desgaste do veículo. Então, está aí. Feito o registro. Quem conheceu o proprietário, passa essa informação para ele, né? Para que ele venha pegar o veículo de volta e acionar. Acionar, não. Entrar em contato com a polícia para saber o que foi que aconteceu. Mais uma vez, muitíssimo obrigado ao amigo internauta que acionou a nossa reportagem. Pedimos aos amigos que qualquer situação atípica pode fazer contato com a gente. Nós funcionamos literalmente em 24 horas. Porque a nossa principal missão, o nosso objetivo, que nos satisfaz, é manter a população bem formada. E, graças a Deus, nós não medimos esforços na hora de fazer isso. Está ok? Um domingo abençoado a todos. Meu amigo Leonardo, no Sinesp, opa. Nosso amigo Leonardo Cabedo já conferiu aqui no Sinesp, não tem registro de furto ou roubo. Bom, como o fato está recente, doutor Leonardo, talvez ainda não tenha, né? Mesmo que a pessoa tenha registrado, ainda não foi para o Sinesp. Até porque a gente, vez por outra, tem visto situações de carro que foi feito o registro, carro e moto, e o Sinesp não fez a mudança. Mas está aí feito o registro do JC 24 horas para todos os nossos internautas, inclusive o proprietário que, porventura, vem tomar conhecimento desse fato. Meu amigo Alfrance Leide, bom dia. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Velhos dias, muito obrigado também. Muito obrigado a todos que acompanham. Obrigado, minha amiga Nedina e a Enedina, que também deu o ar da graça aí no nosso portal. Meu amigo Luan, bom dia. Vamos sinalizando por aqui. Portal JC, 24 horas com você.